Oi, eu sou o Pintinho Devanil, essa é minha triste história, eu sou um Pintinho que nasci sem cu, eu não podia comer repolho, nem batata doce, mais um dia eu estava revoltado e comi repolho e batata doce, e por não ter cu, eu explodi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí